bom dia pessoal como vocês estão mutuqueiros e mutuqueiras vou fazer esse vídeo rápido aqui para vocês verem não vou botar a vinheta não vou botar nada vou direto ao assunto olha lá eu coloquei um vídeo essa semana falando sobre como a gente é proceder na muda de passarinhos né aqui é a fêmea do baiano olha lá os cartuchos já saindo na cabeça o rabicho já saiu olha lá olha lá coisa linda tá vendo que as penas da asa também já estão novas aqui são novas o que foi que a gente fez aqui primeiro olha a alimentação dela como tá rica casca de ovo triturada farinha de casca de ovo xerém uma aria para ela poder triturar o que ela come machixe uma casca de ovo inteira e uma ração apropriada aqui que a gente coloca e principalmente gente olha o que a gente tem utilizado na água dela bebê olha o vitamina de que a gente usa aqui da biotrim tá vem ajudando a fazer essa muda dela aqui de forma mais rápida beleza pessoal então a dica é essa tá a dica é só alimentação rica tá bom principalmente em cálcio assim o osso de shiba de siba aqui ó tá esquecendo dele tem o osso de siba aqui também tá e isso ajuda muito na muda da do do papacapim tá do passarinho geral principalmente em uma alimentação que é rica em cálcio por exemplo aqui ó tem aqui o a casca do ovo né que é um cálcio natural né tem aqui o osso de siba também o machixe é excelente do machixe que são ricas em ferro e cálcio também tá aí bertha caroteno né igual uma senhora isso ajuda muito para que ela tenha uma uma muda saudável opa minha filha tá muito mansinha cara beleza pessoal é um vídeo de dois minutos espero que tenham gostado curtam compartilha se inscreve no canal cheiro